Elas vão começar a cortar o bolo, né? Vão começar a servir o bolo aí pro pessoal, por sinal. Tô de longe aqui, ó. Começando a cortar o bolo, ó. A esposa, eu não lembro o nome dela, perdoem, mas a esposa é do presidente Ademichiari e o presidente Ademichiari ali juntos. Vê se eu consigo uma imagem melhor aqui, vamos ver. Esse momento é importante também aqui, vamos ver. E aí, se fossem todos os futebol, vamos. Chum balão no chão, ó. Tá aí, pessoal. Momento histórico registrado do futebol profissional de Verão Preto. Mais de longe, o zoom do celular não ajuda. Mas tá aí, pessoal. Fica registrado esse momento histórico. Morte fim de semana a todos. Que Deus ilumine. Parabéns ao Começal Futebol Clube de Ribeirão Preto. 109 anos. E que tudo dê certo, né? Hoje terminou essa fase da Série A3. Agora vai ter a nova fase da competição, né? Que é o mata-mata, por sinal. Um jogo parece que na quarta-feira e um jogo no sábado. Então, todo apoio, todo incentivo, tudo que a torcida já fez até agora, que ela continue fazendo, incentivando, isso vai ser muito importante. Chique na bota, pessoal. Até a próxima. Vou.